Música Penúltimo jogo Penúltimo jogo da segunda rodada São Paulo O Ganso veio aqui pro São Paulo Voltando né Ganso, o que você tem que dizer? Você jogava nesse time Tá ligado Tá igualzinho na vida real, você tá no Fluminense mesmo O time do Ganso que doideira Só que foi invertido É, foi invertido Tirar em papá Tirar em papá? Não, tiro de uma vez, sei lá Os dois capitão é Robert É o Pequenino, vi O Pequenino Como é que é o nome do carro do Pequenino? É o Romário e o Bebeto, vi Pode ir Rolou São Paulo Verso Botafogo Botafogo vem de uma derrota E São Paulo vem de uma vitória Então esse jogo é muito importante aqui pros dois times Se o São Paulo quiser brigar pelo título Tem que ganhar oito Nove São Paulo vem de uma derrota Com jaca Quase fez uma zé Carioca Paulista agora defendeu João Pedro Toca Sem querer Icaro acaba Ajudando aqui galera Qualquer dieta Mas acontece João Pedro Deixa a bola passar O Túlio das ervilhas Robert Plankton Passa na área Pede Ganso Destro Chuta pra fora Dibala Dibala Pensa Toca Bonjaco Passe lindo Nylon Adianta Robert Roba Robert Volta Kaleb Saiu Luiz disse que a bola saiu João Pedro Carioca Gaúcho Defende Carioca Paulista Agora quer dizer Kaleb Chuta na trave Kaleb Lança Plankton Chuta de esquerda Pra fora Ganso Plankton Domina Acelera Adianta Plankton Pede Ganso Nossa Deu corte Bateu o rasteiro Mas João Vitinho Defendeu Nossa João Pedro Tenta o chapéuzinho Aqui Conjaca Conjequiti Faz um golaço Os caras estão aqui Só esperando a hora De Ó Tem gente concorrendo A filharia Cozinha Peraí Peraí Lesão Aqui Galera Dá pra continuar Ou não Fominha Vai 1x0 Nossa Lion Dá o corte Lion Lion É Plankton Toca Ganso E arrobo Tá 1x0 Pro Botafogo Conjaca Tá jogando Demais Lion Opa Gol Agora foi Gol 2x0 Ali o sorriso Do Lion Valeu E aqui está O Lázaro Ramos Galera Aracnídeo Dá um salve Aracnídeo Para as pessoas Que te amam Kaleb Gans pedia Substituição Quem você escolhe Para entrar no seu lugar Juninho Tua camisa do CR7 Aqui galera Do Plank Tua camisa tem um peso danado Tá quase acabando Último minuto do primeiro tempo Porque o jogo parou muito Não foi junto Vou dar 2 minutos Estão no primeiro tempo 2 minutos Mais 2 minutos O vídeo está grande Galera Mas é porque Estão sincronômico No começo Que foi um pouco desorganizado A gente está organizando Agora de novo Brasileirinho Mas se inscreva Que no próximo Vai estar mais organizado Rapaziada O importante É a bola rolando Isso aqui Que importa Carioca Olhou Tocou aqui Com o Juninho Cercado de 2 Tocou O Kaleb Devolveu Muito forte Com jaca Dibra Toca Carioca Tira para fora Juninho A bola Acaba batendo Na canela A canela Dele Lateral Aqui Sudeiro O Juninho Juninho tenta o corte Escudeiro Juninho brigando Será que consegue? O juiz não deu nada O juiz não dá a falta Juninho cercado Passa de 2 Bate Quase que consegue fazer Kaleb Chuta Diminui Amarelo por reclamação Gol válido Mas amarelo por reclamação Segue 2 a 1 Mas Kalebiano Leva o cartão amarelo Lion Com jaca Tenta Carioca Tira Kaleb Girou Tentou o passe na frente Lion bloqueou Jitou para fora Juninho Tocou Ganso Deu o passe para o Kaleb Vai acabar o primeiro tempo Último lance do primeiro tempo Está 2 a 1 Para o Botafogo Escudeiro Olha Toca para o João Vitinho João Vitinho Toca Para o Lion Lion Dibra Chuta Só escantei É escantei Escantei Lion Acho o escudeiro Juninho Bloqueou Cercado de 2 Tem que sair Saiu Acabou Primeiro tempo Calma Kaleb O que você tem que dizer Nesse primeiro tempo Por que você Sai irritado Acabou o primeiro tempo Rapaz As regras dos cartão Galera Cartão amarelo Fora por 2 minutos Não Cartão amarelo É divertência Cartão vermelho Fora por 2 minutos E cartão azul É um aviso Se tiver mais uma falta Vai tomar cartão amarelo Estas são as regras em posse aqui Bora gente Recebe melhoras para o Robert aí galera Saiu lesionado aqui Passa do conjunto Juninho disse que a bola saiu Juninho já bate rapidinho Pede de volta É o boleiro tem que voltar Kaleb Olhou Passa para trás Carioca Juninho se aproxima Recebe Manda a mão no escudeiro Pede a bola na frente Bola para ele Tocou na área Ganso rolou Kaleb Empatou o jogo Boa meu time Boa meu time Tira essa mão de mim Tira essa mão de mim Escudiram Toca Conjaca Dá o passe Escudeiro lança Kaleb Faz ali Escudeiro faz o Kaleb Escorregar Toca com jaca E o escudeiro Bota o Botafogo na frente Kaleb chuta por cima 3x2 O Botafogo O São Paulo chegou a empatar Mas o Botafogo Pulou na frente Lion Faz um lindo cruzamento A bola pega o efeito E vem para a lateral De volta Juninho dá um Dibri Lindo aqui Mas acabou de Correndo muito Escudeiro chegou O que é que ele falou? Kaleb A bola vem nas costas Juninho Juninho toa Kaleb Juninho pede de volta Vermelho bota Kaleb Rolou de um empate João Vitinho defende Nailo Caracara Fez o gol 4x2 O Lion O Lion Candidato na artilharia A gente tá com 3 gols A bola A bola A bola A bola A bola Olha Conjaca Lion Pede na área Conjaca Faz um bola A 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 bola Foi não Foi filho Conjaca Bota 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 fogo Na frente Seu assim Que já tava Na frente Juninho Lion Juninho tá muito irritado Porque o jogador De São Paulo Precisa de dar raça Conjaca Juninho chega Conjaca João Vitinho Futebol raiz Pegando fogo aqui No sol de 40 graus Onde você não vai ir Conjaca Sei lá Onde é que é Conjaca O menino Parou 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 O menino O que é isso? O que é isso? Caleb lance Juninho cara a cara Conseguiu Achar a saída E fez 5x3 Então Que falaram Que falaram Olha as polêmicas Olha as polêmicas aí Polêmicas Polêmicas Caleb Juninho pediu na frente Lança Mas foi bloqueado Caleb Bola aqui Botafogo Escudeiro já bate rapidinho Conjaca dá o corte Conjaca ligado Tomou 5kg de Red Bull 5 litros 5kg de Red Bull A minha viagem Escudeiro faz 6x3 Juninho tenta Escudeiro Adianta O que é o time de vermelho? O Ju De verdade? Como assim? É São Paulo Vai lá Vai lá Juninho Cercado pelo Conjaca Acelera Será que ele vai conseguir bater? Chutou na trave Ainda sobrou Caleb chuta na trave também Rapaz Ganso toca Mas não chega no Juninho Último minuto Último minuto do jogo Conjaca Dibra Dibra não Para Conjaca Rola Escudeiro de dedo Não Trave Juninho Toca Caleb devolve Juninho pedala Corta ali o Conjaca Dá um tapa de cocanhar aqui Bonito pro Caleb pode até bater Juninho tá na área Ele acabou chutando Ele acabou chutando Ganso Deu o passe errado Time de São Paulo Com pouca produtividade Não consegue Criar jogadas de gols Conjaca Conjaca Dibra Juninho consegue roubar Tá na frente Carioca Caleb Olhou Tenta um passe Muito forte Ganso rola Caleb bate Tocou Juninho bate de dedo Parou 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 Lá e colocou Pute Quando a bola sair Acabou 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 O juiz vai botar foguete Não tira a parada não Sete Para jogar para o atleta Vai lá Fui Parou 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 Tchau.